olá seja bem vindo ao canal imagem na teia meu nome é Augusto e o vídeo de hoje é sobre como renderizar ou exportar um vídeo no Filmora antes de começar o vídeo peço para dar aquele like inscreva-se no canal e ative as notificações ok você já tem seu vídeo pronto ele já está editado ele já está funcionando né e agora você precisa guardá-lo né transformar isso aqui em algo que você possa assistir depois tá em outros lugares então o vídeo pronto eu vou clicar aqui em exportar criar vídeo e nessa tela que abriu a aba local é para você salvar arquivos para o computador tá então aqui você tem os formatos mp4 wmv avi move né a dispositivo seria para dispositivos móveis né então iphone ipad apple tv ipod galaxy android né youtube para você já fazer a transferência direto para o youtube o vimeo né já fazer o upload direto para o vimeo e dvd para você criar um dvd né um arquivo tipo de dvd para esse vídeo então eu vou fazer um exemplo aqui do local tá mas ele vai servir para os outros também e aqui no nome eu vou dar um nome para esse vídeo então aqui eu vou colocar aqui ó teste exportação vídeo aqui em salvar para eu vou escolher a pasta que eu vou fazer essa exportação tá então eu vou deixar aqui na área de trabalho nessa pasta mesmo clicou selecionar pasta e em configurações tá o que que eu vou escolher lá vou ter resolução taxa de frames tamanho então a hora que eu clique em configurações ele permite eu alterar a qualidade então eu posso escolher entre máximo melhor e boa o codificador tá é posso utilizar o mp4 ou o h.264 o h.264 é mais fácil você é compatível com mais aparelhos tá e a resolução tá eu posso escolher aqui na resolução do vídeo a taxa de frames tá que eu vou que eu estou utilizando aqui no vídeo a taxa de bits para poder fazer né é isso aqui vai interferir também na qualidade a quanto maior ele vai gerar é vai ter uma qualidade maior só que a renderização demora mais tá e o áudio você vai ter que o codificador no meu caso aqui só tenho o a se o canal estéreo posso colocar mono ou 5.1 surround e a taxa de amostra aqui e a qualidade tá 192 é a qualidade de cd feito isso posso clicar em ok e depois eu clico em exportar e agora é só aguardar a barrinha aqui preencher aqui dar 100% e aqui ele tem essa opção de um lembrete sonoro sonoro né quando terminar ou desligar o computador ou não fazer nada eu vou deixar o lembrete somente sonoro então enquanto ele faz paro na hora que ele terminar eu retorno então até daqui a pouco ok o vídeo tá renderizado é só clicar em fechar fechar aqui no x e agora vamos ver como ficou então a minha pasta aqui vou abrir a pasta aqui vou abrir e agora vou abrir o arquivo e agora eu aperto é aperto os outros itens aqui para a gente poder verificar no menu né o que a gente pode fazer além disso então beleza espero ter ajudado agradeço por ter assistido e até mais o que a gente pode ver com 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 o que a gente tem que ver com o que a gente pode 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 ver com o que é a gente pode ver com o que 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 a gente pode ver com o que